Olha só, aqui comigo já tá ele, Baticum Proletário. Baticum, seja bem-vindo agora aqui na mesa. Tudo bem, Baticum? Salve, salve, Baticum Proletário na área. Tudo massa. Olha, feliz, feliz. Fazia tempo que a gente não se via. Você esteve lá no meu programa, lá na TV Precabura. E foi um programa bom demais, mas foi rápido também naquele dia, né? E hoje a gente ouviu você falar um pouco mais do Sarau Ocupação, da Biblioteca. Feliz que as coisas estão acontecendo, né? As coisas acontecem de acordo com o que a gente vai se movimentando, vai realizando. Então, a época na TV Precabura foi muito massa, foi marcante, porque aquilo ali serviu para estimular mais pessoas ainda a participar e também dar uma confiança na gente, para a gente seguir esse caminho da cultura e da arte aqui em Fortaleza. Pois é, você falou aí também do Sarau Ocupação. Quando é que vai ser o próximo Sarau, já tem data? O próximo Sarau Ocupação é dia 28 desse mês, junho, sexta-feira, a partir das 19h, no Antônio Bezerra. Vai ser aonde no Antônio Bezerra ali? Já tem algum lugar ou não? Tem, é onde sempre acontece o Sarau Ocupação, que é na Rua do Amor, que é a bifurcação de três ruas. É Rua, Doutor Manuel Soares, Rua Padre José Arteiro e Salgado Filho, no Antônio Bezerra. Tô tentando aqui me localizar, mas deu um nó aqui. É bem pertinho do Alto do Bode, do Geni Baú, de Calcaia. Ah, já é pertinho ali da Calcaia ali. É, bem pertinho. Ah, na Rua da Upa? É do lado de cá, porque o Alto do Bode é do lado de lá. Ah, tá, eu sei qual é a Rua da Rua. E tem o Riacho, né, que passa ali, atrás. Então é já na última rua do Antônio Bezerra, fronteira com o Alto do Bode. E já tem a confirmação de alguns artistas? Temos, temos um que esteve aqui, inclusive. O Kipper? O Crazy. Ah, o Crazy vai estar? Crazy. Olha aí, cara, eu fico muito feliz do pessoal da periferia estar vindo aqui para o Coletâneo Podcast. Porque cada um tem uma história boa para se contar, né? E o Crazy, para quem acompanhou ele na semana passada, ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou, Racine, às vezes eu estou na frente da minha casa, né, e os policiais me chamam de vagabundo, simplesmente por eu ter tatuagem, por eu morar na periferia, né? Absurdo, falta de respeito e, lamentavelmente, um pouco de despreparo, né? Isso aí, pessoal, de boa, tem que acabar. Eu falo muito porque meus filhos têm muitas tatuagens. Eu ficaria muito ofendido se eles fossem tratados mal por alguém, tá? Então, não julguem livro pela capa, até mesmo porque tem gente que acha feio. Eu acho bonito que tem...